STJD se posiciona e olha denúncias e punições graves para o esporte e dois jogadores do Vasco também podem tomar uma punição muito grande a gente vai falar sobre isso vamos falar também sobre as agressões que um massagista do Vasco sofreu na Ilha do Retiro vamos falar a situação de Marlon Gomes também sobre a venda de ingressos para o jogo Vasco e Criciúma promete não tem mais para ninguém ingressos esgotados e olha o esporte pode perder pontos e beneficiar o Vasco com essa situação a gente vai falar isso e muito mais a partir de agora então sobe a vinheta salve, salve torcedor vascaíno salve minha galera do comentário saudações vascaínas aquele abraço para você que está sempre junto com a gente que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal e deixe seu comentário, muito obrigado vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar e para você que está chegando pela primeira vez seja muito bem-vindo eu sou o Léo, aqui é do lugar de informação, opinião, análise tudo o que envolve o Vasco está aqui e é um prazer imenso ter você junto com a gente muito obrigado olha, vamos falar de Vasco porque a gente tinha um roteiro de vídeo e de uma hora para outra o STJD liberou aí as questões das punições e a gente já mudou, teve que mudar o vídeo por isso esse vídeo um pouquinho mais tarde por causa dessa situação a gente teve que refazer tudo isso mas olha, antes de falar sobre essa situação envolvendo a STJD o Cria Marlon Gomes não deve ser problema para o jogo contra a equipe do Criciúma passou por exames, está normal, está de boa não teve nenhuma coisa tão complicada, tão séria assim deve passar aquele tempo lá que a pessoa tem quando tem uma concussão cerebral todo aquele procedimento mas o jogador não é problema para o jogo contra o Criciúma jogo esse que olha, eu vou dizer uma coisa se existir torcida mais apaixonada mais louca pelo clube eu desconheço porque a torcida do Vasco ela já apoiava já tem mais de quase 15 rodadas que a torcida do Vasco lota todos os jogos em menos de 5 horas os jogos os ingressos estão esgotados e mais uma vez ingressos para Vasco e Criciúma esgotados não deu para quem quis muita gente reclamou das redes sociais porque o site estravou acabou não conseguindo comprar isso só prova o quanto será imprescindível para o Vasco que São Januário seja revitalizado não tem como a torcida do Vasco ficar brigando todo mundo por 19, 18 mil ingressos a torcida do Vasco é maior que isso muita gente querendo ver o acesso do Vasco muita gente querendo ver o Vasco subir então cara está mais do que provado São Januário hoje não cabe mais a torcida do Vasco 18 mil ingressos 19 mil ingressos vendidos em menos de 5 horas e teve gente que ficou de fora então a gente vai ter que ter um estádio maior por isso até há uma possibilidade do jogo contra o Sampaio Corrêa ser no Maracanã porque meu amigo se esse jogo contra o Criciúma já teve quase todos os ingressos vendidos em menos de 5 horas imagine o jogo contra o Sampaio com o Vasco com uma probabilidade muito grande de ser o jogo do acesso então fica aí provado que o São Januário hoje com essa capacidade não comporta o torcedor vascaíno que precisa sim de uma revitalização de um aumento e que seja reformado para que receba 40, 50, 60 mil torcedores que eu acho que isso será muito importante o Vasco tem torcida para encher sim um estádio dessa magnitude mas olha vamos falar muito de Vasco a partir de agora do STJD que rolou aí toda a situação porque o STJD se pronunciou hoje daqui a pouco eu vou trazer um vídeo para vocês para vocês verem aquele vice-presidente do esporte que estava falando meio muito de coisa estavam chamando os jogadores do Vasco de imagem lá mas no vídeo que a gente tem aqui os jogadores dele agredindo o massagista do Vasco no chão o cara do vice-presidente agredindo o massagista do Vasco daqui a pouco a gente vai trazer isso para vocês mas olha o STJD hoje lançou um comunicado e fez as denúncias sobre a situação envolvendo o Vasco e esporte juntamente com essas denúncias também tiveram denúncias do jogo Ceará e Cuiabá que também rolou essas brigas que infelizmente também foram imagens mais feias ainda mas enfim sobre a situação o STJD denunciou o esporte para que o esporte possa perder até 10 mandos de campo mas de imediato pediram a interdição da Ilha do Retiro ou seja não ter jogos na Ilha do Retiro não para por aí pediu também que para os próximos jogos do esporte não determinou a quantidade sejam sem torcida os jogos que forem na Ilha do Retiro basicamente o jogo contra o operário que é o último que eles fazem na Ilha do Retiro sem torcida os jogos que eles vão fazer fora contra o Vila Nova e contra o Londrina sem venda de ingressos para a torcida visitante ou seja para a torcida do esporte multa pesada para o esporte a mais de 100 mil reais e aí vem enquadrar o esporte no regulamento das competições no regulamento geral das competições e num dos artigos que está enquadrado o esporte pode perder 3 pontos ou seja ser declarado perdedor por 3 a 0 com isso o Vasco ganharia seus pontos e ficaria com os 3 pontos chegaria a 58 pontos podendo chegar ao jogo contra o Criciúma com a chance real de acesso o que é que eu tenho a dizer não sei se o STJD já vai jogar isso nessa semana eu acho muito pouco provável o STJD às vezes demora bastante para julgar mas se for julgado agora nessa semana ainda que eu acho muito improvável o Vasco tem a chance até de poder subir contra a equipe do Criciúma sem precisar uma combinação de resultados então vamos esperar para ver o que é que vai acontecer sobre essa situação mas olha jogadores do Vasco também foram denunciados Luiz Henrique e Raniel foram denunciados por contuta antidesportiva por instintar a violência também e podem foi pedido que eles possam pegar até 6 jogos de suspensão esse foi o pedido do STJD para essa situação envolvendo Luiz Henrique e Raniel o Vasco deve ter a defesa de de Juca do Juca e da Amanda que são as pessoas os advogados do Vasco nessa situação do STJD e a gente vai ver o que é que vai acontecer porque olha está rolando muito xingamento a torcida do esporte chamando os jogadores do Vasco de Marginal tem uma torcida do esporte botou na rede social como está passando aí para vocês que o Raniel era um drogado noiado um ex-traficante coisa feia o negócio está feio eu tenho outras redes sociais e vou dizer a vocês os caras estão atacando por nada os caras parecem que não tem nenhum tipo de humanidade pelo jeito porque os caras estão achando certo o que rolou lá na Ilha do Retiro e outra coisa para falar sobre isso eu gostaria de deixar vocês com um vídeo que está rolando hoje infelizmente eu não tenho o nome da pessoa mas se a pessoa aparecer coloque seu nome aqui embaixo o vídeo de um torcedor que estava lá que mostra agressões gratuitas ao massagista do Vasco o vice-presidente do esporte que disse que não houve nenhuma agressão a nenhum funcionário do Vasco estava do lado o Carlos Eduardo que é o jogador do esporte que chuta o massagista do Vasco no chão e ele também do lado jogando ali a perna dizendo ele que estava tentando levantar o massagista do Vasco jogando a perna no cara praticamente chutando o cara então tinha segurança para jogar? não tinha então galera vou deixar vocês com essas imagens vocês vão ter aí toda a visão que vocês possam entender disso aí vamos dizer tinha segurança para continuar esse jogo eu acho que a galera do esporte ficou tentando tem que ter humanidade gente agredida gente apavorada e os caras estavam preocupados com o resultado do jogo complicado veja aí aquele abraço saudações das caínas e veja aí o que eu estou dizendo tamo junto tchau tchau tchau